Olá, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, concedeu entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado que modifica o programa Bolsa Família. Pela norma atual, as condições para que uma família seja beneficiária do Bolsa Família são reavaliadas a cada dois anos. A proposta aprovada no Senado prevê que mesmo que a renda familiar ultrapasse o limite permitido, o beneficiário poderá continuar recebendo o valor a que tinha direito por pelo menos mais seis meses após a reavaliação. Veja como foi. Eu queria antes de abrir para vocês fazerem eventuais perguntas, colocar duas questões. A primeira é que nós, de fato, estamos estarrecidos e muito preocupados com a Comissão de Assuntos Sociais ter aprovado o projeto nos termos em que ele se encontra, muito preocupados porque na nossa avaliação essa proposição deturpa o Bolsa Família, ela desfigura o Bolsa Família, deforma uma das principais características do Bolsa Família, que é exatamente a mais valorizada por todos aqueles que têm avaliado o Bolsa Família internacionalmente, que é não o fato do Bolsa Família ser o maior programa de transferência de renda do mundo, mas dele ser um programa que consegue ser focalizado na população pobre, então ele deturpa exatamente essa característica que é o foco do Bolsa Família na população mais pobre, na população mais carente e, portanto, tira a eficiência do programa Bolsa Família. Por que eu falo isso? Porque o programa, na verdade, retira os limites de renda que estavam estabelecidos até então no Bolsa Família para que as famílias permanecessem no programa. Então, o projeto, do jeito que ele foi aprovado pela CAS, hoje o Bolsa Família fica sem limite de renda, sem limite de tempo e isso nos preocupa bastante. Então, assim, por que, a grande pergunta que eu acho que deve deixar toda a população estarrecida, assim como o governo, é por que retirar o limite de renda do Bolsa Família? Que estudos levaram à conclusão para que essa medida drástica fosse levada a cabo pela comissão e foi-se proposta pelo PSDB? O Bolsa Família não é mais uma ideia, o Bolsa Família tem 11 anos, o Bolsa Família foi estudado por intelectuais, pesquisadores, é um dos programas mais estudados na área social no mundo todo, não só no Brasil. Tem uma vasta publicação acadêmica sobre o Bolsa Família, banco de dados disponível. Então, nós temos que ter responsabilidade ao tratar de um programa que chega a 50 milhões de pessoas, 14 milhões de famílias e não fazer mudanças de forma atabalhoada, sem o menor estudo científico, sem evidências, seja científicas, seja empíricas. Então, nós achamos essa medida absolutamente leviana. Hoje, existe já, na legislação, nos decretos, no conjunto das normas que constroem o Bolsa Família, hoje já estão colocados salvaguardas que permitem que as famílias, mesmo melhorando de renda, possam se manter no Bolsa Família, desde que recebam menos de meio salário mínimo per capita. Esse é o limite que está sendo retirado no projeto de lei. Então, meio salário mínimo per capita. Então, imagine uma família média brasileira de quatro pessoas, a gente estaria falando de que a pessoa poderia permanecer no Bolsa Família, mesmo recebendo mais de dois salários mínimos e por tempo indeterminado, já que hoje o tempo é de dois anos e o projeto de lei diz que vai ser seis meses, no mínimo, além desses dois anos. Portanto, também não estabelece nem limite de tempo, nem limite de renda. Tirou completamente o foco do Bolsa Família. Então, nos preocupa muito e aí jogo para vocês de volta aquela eterna pergunta que nos fazem. Aqueles que estão tão preocupados e discutem tanto porta de saída, porque nós estamos preocupados com porta de entrada. Vocês sabem que o Bolsa Família, na verdade, se constituiu numa grande porta de entrada para que as famílias pudessem ter acesso ao Pronatec, à educação, à saúde, reduzir mortalidade infantil e teve acesso a tantos outros programas como é o próprio Minha Casa Minha Vida. Mas, agora, a porta, a discussão sobre sair ou não do Bolsa Família foi completamente desfigurada. Então, a segunda questão, que também nos preocupa, porque não só pode ter um impacto muito ruim sobre o Bolsa Família, mas pode ter um impacto também ruim, negativo, sobre um outro programa altamente bem-sucedido do governo da presidenta Dilma, que é o Pronatec, é a obrigatoriedade dos adultos do Bolsa Família, ou seja, beneficiários do Bolsa Família com mais de 18 anos seriam obrigados a fazer curso de qualificação profissional do Pronatec. Hoje, essas famílias têm feito cursos de qualificação profissional, os adultos do Bolsa Família, do Cadastro Único, têm, de livre e espontânea vontade, procurando os cursos de qualificação profissional. Segundo, a própria legislação do Pronatec estabelece como prioridade que os beneficiários dos programas de transferência de renda, em especial do Bolsa Família, tenham acesso ao Pronatec. Portanto, esse acesso, essa possibilidade está garantida, a população quer fazer o Pronatec e tem feito. Então, não teria a menor necessidade, a menor preocupação em obrigar, como se eles não estivessem fazendo. Isso carrega todo aquele preconceito contra a população pobre, na verdade. Essa medida puxa toda essa carga de preconceito contra os pobres, achando que eles não trabalham e achando que eles não querem se qualificar, eles querem e estão se qualificando. Agora, tem uma outra consequência. Hoje, nós temos em torno de 20 milhões de adultos, ou seja, 20 milhões de pessoas com mais de 18 anos no Bolsa Família. A grande maioria trabalha. Nós, hoje, infelizmente, porque no Brasil, durante muito tempo foi proibido que a União investisse em institutos federais, em escolas técnicas, porque o governo Fernando Henrique proibiu, por lei, que a União investisse e gastasse em escolas técnicas. Hoje, a gente amplia cada vez mais a oferta de cursos de qualificação profissional, mas ela ainda não é suficiente. Esta medida significaria o quê? Que 20 milhões de adultos teriam que ir para o curso do Pronatec. As vagas não só seriam insuficientes, como tirariam dos cursos de qualificação profissional os outros brasileiros, que também querem ter acesso às oportunidades de se qualificar, às oportunidades de participar desse grande processo de formação e profissionalização que a população brasileira tem tido acesso com o Pronatec. Então, estudantes de ensino médio perderiam as suas vagas. Os outros trabalhadores que querem ter oportunidade de fazer o Pronatec também, e que hoje têm essa oportunidade aberta. Os trabalhadores desempregados, que também têm buscado o curso de qualificação profissional. Portanto, essa medida não só é uma injustiça com a população pobre, obrigaria os trabalhadores do Bolsa Família, as mães do Bolsa Família, que trabalham, que de noite cuidam das crianças, que já trabalham a fazer curso de qualificação profissional, mesmo que não seja na área que lhes interessa. Um trabalhador, digamos, um pedreiro, um trabalhador da construção civil, que continua sendo pobre, mesmo trabalhando muito, seria obrigado a fazer um curso, mesmo que não fosse da sua área de interesse. Teria que fazer curso de manicure, teria que fazer curso de cabeleireiro. Quer dizer, o projeto não deixa claro como fazer isso, não impõe às famílias um ônus desnecessário, porque as famílias têm interesse, vão continuar fazendo os cursos de qualificação profissional, e nós achamos que é um absurdo impor essa regra. O Bolsa Família hoje tem duas regras claras, reconhecidas no mundo todo, simples. As crianças têm que frequentar a escola. 17 milhões de crianças frequentam a escola, têm um acompanhamento mensal da sua frequência, graças ao Bolsa Família. Nós revertimos a situação em que as crianças pobres estavam fora da sala de aula. Nós garantimos, com a frequência aos postos de saúde semestralmente, garantimos, com acesso ao Bolsa Família, que essas crianças tivessem acesso à saúde. E achamos que essas duas condicionalidades são as condicionalidades que devem se manter. As outras ações devem ser ofertadas cada vez mais para a população, que têm direito a ter oportunidades, mas que não devem ser obrigadas. Ministra, boa noite. Rafael, do Jornal Estado de São Paulo. Não é muito comum ver a senhora dar uma coletiva de imprensa com críticas tão fortes. A minha pergunta é, a senhora tratou desse assunto hoje com a presidente Dilma? Foi uma determinação da presidente a senhora se pronunciar e responder ao projeto de lei? E o governo teme que o Bolsa Família, que é uma das plataformas de reeleição da presidente Dilma, acabe virando instrumento político da oposição? Olha, primeiro, eu tenho falado sempre que os assuntos são assuntos do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu acho que, dessa vez, é importante que eu me pronuncie, que o governo se pronuncie, estou aqui falando em nome do governo, porque esta medida pode afetar, atacar um dos programas mais bem-sucedidos do Brasil. O Bolsa Família não é um programa desse governo. O Bolsa Família hoje é inspiração para programas no mundo todo. Então, é nossa responsabilidade e é minha responsabilidade pessoal garantir que o Bolsa Família tenha preservado todas as suas virtudes, continue sendo um programa que chega na população pobre. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, nós, de fato, somos contra essas alterações que deturpam, que deformam o Bolsa Família, tirando dele o foco na população pobre. O Bolsa Família, nosso objetivo é que o Bolsa Família continue olhando para a população pobre. E isso é o que vai garantir que ele continue sendo um programa bem-sucedido. Segundo, nos preocupa, de fato, que, num período eleitoral, medidas acabem sendo tomadas de forma açodada, atabalhoada e leviana e acabem prejudicando um programa tão bem-sucedido. Então, de fato, nos preocupa que essas medidas sejam tomadas à véspera da eleição. Aliás, o Bolsa Família tem 11 anos. Onde estava o senador Aécio nesses 11 anos que não tratou do Bolsa Família? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que está tratando agora? A presidenta Dilma acompanha o conjunto das questões do governo, em especial as que se referem a programas como o Pronatec e o Bolsa Família. Essa medida já está em discussão, não de hoje. O que tem, de fato, novo hoje é que, para nossa surpresa, a comissão acolheu esse projeto de lei que nós achamos sem perna e em cabeça. Então, o que existe, de fato, novo hoje é a comissão ter acolhido. Nós fazemos um apelo aos nossos senadores para que leiam o que está sendo escrito, o que está sendo votado e que nos ajude a preservar o Bolsa Família naquilo que ele tem de melhor, chegar na população pobre. Por que o Bolsa Família virou uma referência? 0,5% do PIB chega a 50 milhões de brasileiros. 0,5% do PIB transformou a vida de tanta gente. 0,5% do PIB construiu uma rede que obrigou o Estado a ofertar serviços públicos. Essa é a virtude do Bolsa Família. É isso que está em risco hoje. Eu acho que a gente tem que se pronunciar. Obrigado. Ministra? Pois não. A senhora falou que faz um apelo aos senadores. O governo vai agir por meio da SRI, vai conversar com os líderes. Que medidas o governo vai tomar para analisar essa proposta nas outras comissões, no Senado e na Câmara? Porque tem todo um caminho ainda para essa proposta tramitar. Enfim, o que o governo vai fazer efetivamente para... vai barrar essa proposta? Olha, nós vamos fazer aquilo que nos cabe, enfrentar o debate. Nós temos os argumentos do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa transparente. Os seus dados hoje estão publicados. Tem dezenas de publicações sobre isso. Os argumentos estão do nosso lado. Ninguém apresentou um dado, uma evidência científica, até agora, para dizer que precisava tirar o limite de tempo de dois anos que está colocado para que as famílias fiquem no Bolsa Família mesmo tendo um melhorado de renda. Por que, no mínimo, dois anos e meio? Até agora não apareceu uma evidência científica, não teve ninguém reclamando, não tem um estudo científico mostrando que o tempo era errado, ou era pequeno, ou era grande. Não tem ninguém que discutiu, apresentou uma evidência científica mostrando que meio salário mínimo per capita é muito, é pouco. Então, nós queremos discutir, nós conhecemos os dados, nós temos as evidências, nós temos os estudos, nós temos técnicos sérios debatendo essa discussão e dispostos a ir lá conversar com os nossos senadores. E eu acho que os senadores, à medida que tenham acesso a informações concretas, vão se posicionar corretamente. Então, nós vamos, sim, usar o conjunto dos nossos argumentos, não só no Senado, mas para a população, para garantir que o Bolsa Família continue sendo um programa eficiente, bem focalizado e com resultados bem sucedidos que sempre foi. E continue avançando, o Bolsa Família nunca parou. Eu acho que uma das qualidades do Bolsa Família é essa. É 11 anos de sendo aperfeiçoado, sendo melhorado, sendo analisado, sendo discutido. O que está sendo feito agora é que não tem base científica, empírica e que não foi discutido pela sociedade. Família para esse ano e quantos, são 50 milhões de brasileiros? 50 milhões, 14 milhões de famílias. Vocês sabem que o Bolsa Família varia, 13 milhões e 900, 14 milhões, 14 milhões e 100. Esse mês eu acho que foi em torno de 13 milhões e 900, não é, Luiz? Nós estamos com o nosso secretário nacional de renda cidadã aqui, são em torno de 50 milhões de famílias. 14 milhões de famílias, 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros, 25 bilhões. 25 bilhões de reais. Previstos no orçamento deste ano, não é? Perfeito. 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 Tchau.